O aguardado filme do Adão Negro está chegando, e com ele vem os trailers. E neles vários personagens foram mostrados, alguns são muito conhecidos, mas outros nem tanto. E nesse vídeo eu vou fazer um resumo desses personagens, incluindo as origens, os poderes e quais as chances deles em um combate contra o Adão Negro. E se quiser ir para o filme entendendo esses personagens, venha comigo e seja muito bem-vindo ao Planeta Diário. E eu só preciso lembrar vocês que esse vídeo será um resumão sobre vários personagens. E por isso, eu não vou poder entrar nos detalhes das origens, e nem nas várias origens que cada personagem tem. Então, aviso dado, vamos ao primeiro personagem, o Esmaga Átomo. O Esmaga Átomo, que antigamente era conhecido como Nuclon, é o neto de um vilão chamado Ciclotron, e foi desse vilão que ele herdou os poderes. Ele já foi membro da Sociedade da Justiça da América, que é chamada de SJA, e ele também já trabalhou para Amanda Waller e foi um dos criadores da Corporação Infinita. O Esmaga Átomo já foi muito amigo do Adão Negro, quando esse estava buscando a redenção. Eles até já trocaram favores, quando um matou o inimigo do outro. Mas a relação deles sempre foi marcada por altos e baixos, fazendo com que eles chegassem a lutar um contra o outro. E no caso, o Adão Negro levou a melhor. Mas mesmo após a briga, eles voltaram a ser amigos e sempre demonstraram algum respeito um pelo outro. E os poderes do Esmaga Átomo incluem superforça, supervelocidade, invulnerabilidade, mudança de tamanho, que pode aumentar ele em alguns centímetros ou até vários metros, podendo chegar ao tamanho de um prédio de seis andares. E com esse tamanho todo, a sua força aumenta drasticamente, sendo capaz de causar grandes destruições com um simples pisão. Ele também pode alterar a densidade do próprio corpo, se tornando ainda mais resistente ou até intangível. E agora, chances em batalha contra o Adão Negro. Baixas. E se gostarem do vídeo, se quiserem receber mais vídeos como esse, e ainda, de quebra, ajudar o nosso canal e nos dar aquela força, deixe o seu like e se inscreva no canal. Isso é fácil para vocês, mas é muito importante para o nosso canal. De verdade. Eu conto muito com seu apoio e agora vamos continuar. E a segunda personagem, a Ciclone. A Ciclone, assim como outros membros da SJA, também é descendente de algum personagem da equipe. No caso dela, ela é neta da Tornado Vermelho, a chamada Abigail. É um belo nome. Mas aos seis anos de idade, a Ciclone, que era apenas Maxine Hankel, foi sequestrada por um cientista pirado que era o responsável pela criação do Tornado Vermelho. E esse cientista injetou nanopartículas ou nanorobôs nela. E é exatamente isso que daria origem aos seus poderes e faria dela um membro da LJA. E o seu poder surgiu na vida adulta e envolve o controle dos ventos. Com esse poder, a Ciclone pode criar ciclones ou qualquer outro tipo de ventania. Ela também pode criar barreiras de vento. Ela pode voar e indiretamente afetar os mares. E para você ter uma ideia do poder dela, com um espirro, ela pode mandar uma casa ou até um prédio para os ares. E seus ventos podem devastar áreas enormes. E outra coisa que vale a pena destacar é a absurda inteligência dela. E agora, as chances contra o Adão Negro. Muito baixas. E agora vamos para o terceiro personagem, o Gavião Negro. A história do Gavião Negro inicia no Egito Antigo, onde ele era um príncipe chamado Kufo. E era auxiliado pelo Nabu, que daria origem ao Senhor Destino. E também por Teth Adam, que viria a ser o Adão Negro. Ele também era casado com Shaira, que viria a ser a Mulher Gavião. Mas um dia, uma nave alienígena caiu na Terra e foi encontrada pelo príncipe Kufo e seus aliados. E nessa nave, havia o poderoso Metal Enésimo, que seria a fonte dos poderes do Gavião Negro e da Mulher Gavião. E após essa descoberta, um sacerdote maligno chamado Hatset usa um punhal amaldiçoado, que na verdade não era amaldiçoado, para matar o príncipe Kufo e a Shaira. Então esses três envolvidos são presos num ciclo sem fim de reencarnações. Onde o príncipe Kufo vai sempre renascer, vai sempre encontrar a Shaira, e eles vão sempre se apaixonar e no final serão sempre mortos pela reencarnação de Hatset. E essa história vem se repetindo desde o antigo Egito. Atualmente, o Gavião Negro atende pelo nome de Carter Hall e é um membro da SJA, e também já foi membro da Liga da Justiça. Os seus poderes são provenientes do poderoso Metal Enésimo, que concede a ele superforça, velocidade sobre-humana e grande resistência. Além disso, o Metal permite que ele voe, que ele tenha fator de cura e uma visão aprimorada. E suas armas, feitas do Metal Enésimo, também podem atingir seres espirituais e ignoram certa invulnerabilidade. E chances contra o Adão Negro? Muito baixas. E o quarto personagem, o Senhor Destino. Kent Nelson é o Senhor Destino mais famoso e relevante. Ele era um arqueólogo que encontrou a tumba de Nabu, que é um Lorde da Ordem. O Nabu, agora desperto, treinou o Kent Nelson e deu a ele itens poderosíssimos que o transformaria em um agente da Ordem. Basicamente um avatar do próprio Nabu, chamado Senhor Destino. O Senhor Destino é provavelmente o mago mais poderoso da DC, tendo todo tipo de magia que você possa imaginar. Ele pode controlar a realidade, o tempo, a matéria, tem magias quase limitadas, entre várias outras coisas. E como a ficha técnica desse cara é grande demais, para falar nesse vídeo, eu vou indicar outros dois vídeos meus que explicam esse personagem em detalhes. Em um desses vídeos eu conto a história completa do Senhor Destino. E o outro é uma luta dele contra o Caçador de Marte, onde você pode conhecer melhor o poder dele. Os links para esses vídeos estarão aqui na descrição. E chances contra o Adão Negro, muito altas. E agora um personagem bônus, Emilia Harcourt. Essa é uma personagem que ninguém está falando e estão tratando ela como irrelevante. Mas ela provavelmente vai ter uma função muito interessante nesse filme. A Emilia é envolvida com armas e com equipes secretas desde nova. Ela já trabalhou para o governo de muitas maneiras, como na NSA, que é a Agência de Segurança Nacional. Ela também já trabalhou para Amanda Waller, no Esquadrão Suicida. E no filme do Adão Negro, ela pode ser o elo entre esse filme com o Esquadrão Suicida e com o Pacificador. Ela não tem poderes, mas tem habilidades físicas incríveis. Chances contra o Adão Negro, quase zero. Esses personagens todos terão alguma relevância no filme e também já tiveram grande importância na construção do personagem Adão Negro. E se você tem alguma dúvida quanto aos itens de algum personagem, como o Elmo de Nabu ou o Metal Enésimo, deixe nos comentários. E saiba também que na minha série de vídeos sobre os itens e armas mais poderosos da DC, eu falo sobre esses itens com mais detalhes. Os links estarão todos na descrição e se vocês gostaram do vídeo, deixe o seu like e se inscreva no canal para receber mais vídeos como esse e para apoiar mais o nosso canal e o nosso trabalho. Eu conto muito com a ajuda de vocês e até a próxima!